Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, galera! Boa noite a ele! Deixa mais ele aí! A gente vai fazer o mundo pra ver as flutas aí, mano. Só isso na hora da hora, de onde a gente vai. Chega do saco. Ah! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?